Monstros, monstrengos, irado galera, adivinha quem tá de volta, moleque, adivinha quem tá de volta, tô aqui, na gravidade zero, no espaço sideral, passando meu tempo de quarentena, formiga, por que que você tá fazendo isso, professor, o que que você tá fazendo? Pô, tem que ficar isolado, né? Covid-19, coronavírus, o novo, já falamos tanto dele, galera, ele chegou, aí eu tô aqui isolado, a melhor maneira de se isolar, espaço sideral, é isso aí, formiga, o que que você tá fazendo aí? Barbudo, tô barbudo, cabeludo, cabeludo, galera, tô aqui, mas voltei, tô transmitindo aqui no espaço, que nossas aulas vão voltar, era isso que você queria, era isso que você queria, então, formiga, o que que vai acontecer? Vamos trabalhar conteúdo novo, sim, mas hoje vou fazer uma revisão sobre vírus, fica ligado, beleza? Estou na área, galera, formigão, valeu!